Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus, a ver como este Deus tão maravilhoso tem feito alianças com o seu povo, alianças tão especiais, alianças que transformam a história da humanidade. Quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus, podemos ser instrumentos em suas mãos para abençoar a nossa geração. Bem, conversando sobre estas alianças, hoje teremos um estudo muito especial. Conversaremos sobre o arco da aliança, o arco da aliança feita com Noé. O que Deus prometeu? Qual era parte de Deus em relação à história de Noé e à história da humanidade? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir o Senhor. O programa Os Gideões já começou. O nosso Deus é um Deus de alianças. É um Deus que faz as suas promessas, é um Deus que cumpre as suas promessas, é um Deus que ama a fidelidade, é um Deus que ama a verdade, a sinceridade e Deus estabelece alianças. Assim foi no passado. Assim o Senhor estabeleceu aliança com os seus filhos, com Adão, com Noé. Vemos que Deus chamou Noé e no meio da sua geração tão corrompida, Deus disse, farei uma aliança com você. E a aliança é que Ele deveria construir um grande barco, chamada a Arca, a Arca de Noé. Aquele barco com medidas de um grande transatlântico, de três andares, onde Noé entraria com a sua família, ele, a sua esposa, seus três filhos e as esposas de seus filhos. Ou seja, oito pessoas, os três filhos com as esposas, seis, e ele e a sua esposa, oito. É interessante que o número oito na Bíblia simboliza um novo tempo, simboliza a ressurreição. Jesus, ele ressuscita, vamos dizer, depois do sétimo dia, primeiro dia da semana, o oitavo. O número oito vai trazer este novo tempo na história. E aqui em Gênesis capítulo 9, do verso 11 ao 15, nós vamos ver este arco da aliança. Diz assim, Esta foi a palavra de Deus. Esta é a aliança que ele fez com Noé e com a sua família depois que saíram da Arca. Deus, como vimos, é um Deus de aliança. E Deus caminha sim. As alianças são exatamente mostrando passo a passo o projeto de Deus, a resposta do homem, a proposta de Deus, a resposta do homem. A aliança é um pacto feito entre duas partes, com direitos e deveres. Aqui, Deus estabelece a sua aliança com Noé e diz, olha, eu vou colocar nas nuvens o meu arco. É o arco-íris, a difração ali da luz, não é, da luz branca, naquelas sete cores do arco-íris. Deus mostrando através do seu arco que todas as vezes, depois da chuva, depois de uma tempestade, depois de uma chuva forte, ali aparece o arco. O arco-íris, o arco da aliança de Deus com Noé. Esta aliança intransponível, que jamais seria destruída, jamais seria removida. Era Deus dizendo, todas as vezes que eu olhar para o arco, eu me lembrarei que estou em aliança com o homem e que a terra jamais será destruída novamente por dilúvio. As águas não mais cobrirão a terra. Sabemos que as consequências do dilúvio foram muito grandes para todo o planeta. Sabemos que houve uma mexida muito grande nos próprios continentes, na separação dos continentes, as águas cobrindo até os montes, as águas debaixo dos abismos. E a chuva que durou 40 dias ininterruptos, 40 dias e 40 noites. Nós conhecemos a força das águas. Nós sabemos quando há uma tempestade, a enxurrada é capaz de levar carros, é capaz de matar pessoas, é capaz de destruir cidades, é capaz de matar milhares por uma tempestade. Uma tempestade que às vezes dura uma, duas horas, com vento e muitas águas. Agora, imagine a chuva de 40 dias e 40 noites. Ininterruptos, o dilúvio veio e destruiu a todos. Homens, mulheres, cidades, animais, florestas. Os animais entraram dois a dois aos casais ali na arca. Muitos dizem, ah, mas como isso não é possível? Como vieram tantos animais até Noé? E sabemos que no estudo dos animais, que quando vai acontecer uma grande catástrofe, um terremoto, um ciclone, uma tempestade, os animais eles percebem, eles sentem, eles sabem. Nós não sabemos muito bem como eles podem pressentir uma catástrofe geológica. E eles, então, buscam segurança, abrigo. E foi isso que aconteceu com aqueles animais. Ao se aproximar, ao se formar, aquele ambiente para aquela grande tempestade, para o dilúvio, eles vieram dois a dois. Aos casais vieram até Noé e entraram na arca. E o Senhor disse, estabeleço a minha aliança convosco. Através da arca, através da família de Noé entrando na arca. E quando passaram os dias de chuva, quando o vento veio e a água foi baixando, 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 e então, finalmente, a terra estava seca. Quando Noé sai da arca, depois de 150 dias, então, Deus disse ao sair da arca, agora estabeleço a minha aliança convosco, colocando o arco nas nuvens. Todas as vezes que eu viro este arco, eu me lembrarei que estou em aliança a uma promessa. Quando nós casamos, também usamos um anel, que chamamos de aliança. O anel tem o nome de aliança, mas é apenas para nos lembrar que estamos em aliança com alguém e que nós juramos fidelidade e amor até que a morte nos separe. Aliança. Aliança, o arco, o anel, é para lembrar aquele compromisso. Deus fez um compromisso conosco e ele nos prometeu que não destruiria mais a terra com dilúgio, com águas, e que haveria sempre sobre a terra a sucessão das estações. Verão, outono, inverno, primavera. Cada ano. E assim tem acontecido. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus fiel. E o que Deus prometeu a Noé tem se cumprido. Porque Deus é fiel em sua palavra. E nós sabemos que estas alianças que vieram para a humanidade durante marcos da nossa história, elas vieram preparando a humanidade para a grande aliança, a nova aliança em Cristo Jesus, onde estamos protegidos, onde estamos guardados, onde a morte eterna não pode nos alcançar. Porque em aliança com Cristo, nós estamos não somente protegidos, mas a promessa do Senhor é de vida eterna para aqueles que nele creem. Você já está em aliança com Deus? A sua vida está segura em Cristo Jesus? Você tem amado ao Senhor e tem vivido na sua presença? Como está a sua vida? Como está a você? Vamos orar? É importante buscar ao Senhor. É importante derramar o coração na sua presença e confiar nele. E saber que Deus é fiel para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. O poder do Espírito Santo. Então vamos orar. Abra o seu coração e deixe Cristo entrar através do seu Espírito Santo, trazendo a paz ao seu coração. Feche seus olhos, curva sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Perdoa-me, Senhor, perdoa-me, curva-me, curva-me, que não haja um só pecado em meu coração. Eu me arrependo e te peço, Senhor, que tu entres em minha vida, transformes o meu viver, dá-me uma nova vida em Cristo, dá-me um novo coração, dá-me a tua graça, a tua paz, a tua alegria, a tua presença enquanto eu viver. Sou teu, sou teu, com tudo que tenho, com tudo que sou, eu me ponho aos teus pés, para te amar, te adorar, te servir. Graças a Deus, que você esteja firme em aliança com o Senhor. Cumpra a sua parte, seja fiel, porque o que nos aguarda é maravilhoso. Que Deus te abençoe ricamente, até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos na Rede Super, prontos para compartilhar com você a palavra de Deus. Que Ele te abençoe. E não se esqueça de acessar o nosso site, gideões24h.org. Deus te abençoe. Meu pai foi assassinado, logo após minha mãe se foi, tive a perda do meu irmão mais novo, asfixiado na droga, na bebida. E eu morei nas ruas durante nove anos, casei com 17 para tentar reconstruir minha vida. Mas até esse período eu tive duas tentativas de suicídio. Essas ausências, tudo que me foi roubado da vida, isso marcou muito minha alma. Tinha um filho do meu primeiro relacionamento de namoro, quando eu ainda tinha 15 anos de idade. Nós tínhamos relacionamentos, amizade, convivi com ele muitos anos. Mas chegou o ponto que ele quis desistir de tudo também. Afastar da família. E há três anos ele se suicidou. Eu olhei para mim mesmo. Horrível. Cabelo enorme, barbudo. Queria nada com nada, nada. Mas olhei dentro do fundo dos meus olhos. Eu senti Deus falando comigo. Acredite em você. Você pode. Aquilo para mim não teve preço. Foi nesse dia que eu, sozinho em casa, que eu senti que eu podia fazer algo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.